Ninguém filma pra trás, ninguém anda pra trás Geral parado, se ficar todo mundo parado e ninguém empurrar, vai ter todo mundo em margem Prazer pra cá, atrás pra cá, por causa do buraco atrás Traz pra cá, na minha frente aqui, ó Na minha frente aqui Na minha frente, na minha frente aqui Bota na minha frente, por causa do buraco Pra não empurrar ninguém, nenhum fotógrafo foi isso Não empurra pra trás A gente está abrindo A gente está desculado A gente está desculado Tudo bem é bom abrir para fazer mais aversa Aí, vamos lá Pega o tribunal Abra só um pouquinho aqui pra ele Deixe ele fazer o outro patologar A empresa A empresa A empresa A empresa Cuidado aí, cuidado aí, gente Cuidado aí, vai com a gente Tem um buraco à esquerda Buraco à esquerda Vamos lá, gente Essa praça aqui é um símbolo de Brasília É um símbolo do sistema de governo Obrigado Que imagem se passa aqui, presidente? Que imagem se passa com esse gesto? Eu não vou encontrar culpado agora Eu acho que houve uma falha Porque ninguém esperava que no domingo Acontecesse um ato de vandalismo Afinal de contas, nós tínhamos tido no domingo anterior A maior festa democrática Que Brasília já teve conhecimento E jamais, jamais alguém esperava Que no domingo tão tranquilo Fosse acontecer esse ato de vandalismo Eu não tenho noção Quanto tempo vai demorar O que eu tô chateado É que eu tô morando num hotel E não tem tempo Não tem prato pra votar pro palácio Porque precisa também concentrar o palácio O senhor vai despejar As pessoas que são de direita Mas que são pessoas que têm Apenas divergência ideológica Mas são pessoas que têm caráter São pessoas que têm interesse pelo Brasil Eu acho que essas pessoas não concordam O que aconteceu aqui O que aconteceu aqui Deve ser apenas o interesse De uma pequena minoria De um bando de vandalos De um bando de bandidos Que fizeram isso E nós vamos descobrir É mais cedo ou mais tarde A gente vai descobrir quem é que financiou Tem gente financiando Tem gente que pagou pra vir aqui E tem gente que fomentou Acontecer o que aconteceu aqui Presidente, como garantir Que isso não volte a ocorrer No futuro breve? Mas eu acho que não voltará a ocorrer No futuro breve Não voltará Porque a partir do que aconteceu aqui Eu acho que todos nós Temos a obrigação De fortalecer a democracia E eu acho que isso vai acontecer Calma Aqui, presidente, por favor Clique aqui Olha aqui Gente, quanto tempo você chama pra nós? Já falou Já falou Já falou Já falou Salve Amanhã tem que ter mais tranquilo, né? Tchau 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 O que é isso?